É aqui nesse presídio que fica nas Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, a quase 15 mil quilômetros de Goiânia, que está preso o MC Cris JR, de 28 anos. Ele foi preso suspeito de tráfico de drogas no início de novembro do ano passado. Nesse vídeo postado nas redes sociais, ele conta como foi a prisão nas Maldivas. No dia 2 de novembro, eu fui preso, entendeu, de 2021 no aeroporto de Maldivas, Mala e Maldivas, certo? Uma pessoa no Brasil, que eu foqueava muito, me indicou para estar acompanhando uma garota de programa para Maldivas, porque ela não sabia falar inglês, entendeu? Então, como eu sabia falar o inglês, eles precisavam de alguém que precisava falar inglês para estar acompanhando essa garota de programa. Porque eles falaram para mim que ela ia fazer programa aqui e precisava do tradutor, entendeu? E eu ia ser o tradutor. Então, acabou que eu fui preso, junto com essa mina passando na imigração, certo? Dentro da mala dela tinha coisas ilegais, entendeu? Que foi onde resultou a minha prisão e a dela. Por vídeo chamada, conversamos com o cantor de funk, que garante ser inocente, e diz que foi preso porque a bagagem dele teria sido trocada pela bagagem que pertencia a uma suposta garota de programa, que viajou com ele para as Maldivas. Eu carregava uma mala preta com nada ilegal dentro, tá? E ela carregava uma mala cinza de 22 quilos com um monte de coisa ilegal dentro que não me convém falar para a minha segurança. Na hora que eu tirei a minha mala de cima da roleta, ela gritou do outro lado da roleta que a mala dela estava pesada, que ela não conseguiria tirar a mala dela de cima da roleta. Então, o que eu fiz? Deixei a minha mala e fui lá ajudar ela a tirar a mala da roleta. Nesse momento que eu deixei a minha mala do outro lado de cá e fui do lado de lá para ajudar ela a descer a mala, os customers, né, que chamam, os funcionários do aeroporto, bateram no meu ombro, né, e falaram, ei, a gente está suspeitando alguma coisa nessa mala, acompanha a gente, por favor. Eu falei, mas espera aí, essa mala não é minha, minha mala é aquela lá que está do outro lado da roleta. Eles, não, 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 vem me acompanha agora. Não me deram tempo para nada, já me jogaram dentro de uma salinha e uns 11, uns 11 com pressão psicológica, falando umas línguas que eu não conheço, não me deram direito a divulgado, não me deram direito a nada. A menina ficou fazendo um teatro dentro do aeroporto, como se ela não soubesse de nada e eu estava sem entender nada, até que eles arrombassem a mala e eu vi o que ela estava carregando com ela. Natural de Goiânia, o cantor de funk MC Cris Jr ficou conhecido na região metropolitana por divulgar clipes musicais na internet e se apresentar em casas noturnas e festas de Goiânia. MC Cris Jr está no mundo da música desde 2014, quando retornou para o Brasil depois de viver 12 anos na Espanha e nos Estados Unidos. Cristiano Silva Rodrigues Jr, o MC Cris Jr, fala 13 idiomas e sempre sonhou com o sucesso. Nos clipes, sempre retratou histórias da infância na periferia, tendo Goiânia como cenário. Esse produtor musical, que trabalhou com o MC Cris Jr, afirma que o cantor já estava se destacando no mundo do funk quando começou a pandemia. Ele é muito criativo, ele escreve muito bem as canções dele, ele compõe muito, ele compõe para outros cantores e com presença de palco ele é um excelente artista. Posso falar que em Goiânia ele está entre os melhores MCs. E se apresentava inclusive nas boates do Marista. Apresentava em boates do Marista, apresentava em show particular, chakras, que tem muita festa rave, funk, em chakras, fazia muito show em chakras também. É um artista de qualidade? É um artista de qualidade. Tem futuro? Tem futuro, tem muito futuro. Preso ao desembarcar no aeroporto de Mahler, nas Maldivas, no dia 2 de novembro do ano passado, MC Cris Jr ficou seis meses no presídio de custódia. Em abril desse ano, ele foi transferido para esse outro presídio, que fica no atol de Cafu, a 29 quilômetros da capital Mahler. Essa é considerada a maior prisão das Ilhas Maldivas e ficou conhecida por receber presos famosos como dois ex-presidentes do país acusados de crimes políticos. Por videochamada, conversamos com o cantor goiano que tem acesso a telefone do presídio. MC Cris Jr garante que é inocente e que foi vítima de armação durante a retirada das malas no aeroporto de Mahler, nas Maldivas. Nessa prisão, eles não me deram o direito de advogado, eles não me deram o direito de ficar calado, eles não me deram o direito de nada, que é o direito que eu tenho aqui, né? Eles não me deram o direito de nada. E me forçaram a continuar a ir no hotel, que era a nossa reserva, estava reservada, né? Me forçaram a ir para esse hotel, ficaram lá três dias comigo e com essa mulher, entendeu? E aí depois a gente foi encaminhado para a delegacia e foi preso. Eu fui preso no dia dois, então no dia quatro a gente foi para a delegacia, né? Nesse dia quatro, foi o dia que eles checou minha urina, foi o dia que eles checou minhas coisas, eles botaram eu para assinar documentos que não tinha tradução, não tinha tradutora, aí eu acabei assinando documento que eu nem sabia o que era. MC Cris Jr diz que toda a confusão que provocou a prisão dele começou quando aceitou ganhar 2.500 dólares para viajar para Maldivas para trabalhar como intérprete. A cliente seria uma garota de programa, que ficaria dez dias nas Ilhas Maldivas, um lugar paradisíaco que atrai turistas do mundo inteiro. A droga apreendida pelas autoridades locais estaria na bagagem dessa mulher para quem o cantor goiano iria trabalhar como intérprete. Durante o contato com a nossa equipe, o cantor MC Cris Jr diz que só aceitou fazer essa viagem para as Ilhas Maldivas porque essa suposta garota de programa para quem ele iria trabalhar seria amiga de uma ex-namorada dele que mora aqui em Goiânia. O cantor embarcou aqui no aeroporto de Goiânia no dia 31 de outubro do ano passado, direto para São Paulo. Foi no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que ele teria encontrado a suposta garota de programa. Seria uma mulher que veio do norte do Brasil. Ela iria se prostituir nas Maldivas, segundo as informações repassadas para o MC. Durante toda a viagem, que durou cerca de 20 horas, essa mulher teria conversado muito pouco. Mas quando chegaram, foi quando toda a confusão aconteceu. De acordo com a MC Cris Jr, na hora de retirar as bagagens, houve uma troca, houve uma confusão e foi aí que ele acabou sendo preso pelas autoridades locais. MC Cris Jr garante que a droga não estava na mala dele e que apesar de mostrar as etiquetas na bagagem, as autoridades das Maldivas efetuaram a prisão dele. O cantor afirma que a mala com a droga estava no nome da mulher que viajou com ele. MC Cris Jr foi preso ao pegar as malas da esteira de bagagens do aeroporto. Segundo o cantor, as etiquetas das malas teriam sido trocadas para incriminá-lo. Eles pegaram a minha tag da minha mala de 17 quilos e colaram na mala de 22 quilos, ou seja, eles tiraram a tag da de 22 quilos, jogou fora e colocou a minha lá. E a minha mala preta, ninguém sabe explicar cadê ela. Quando eles me prenderam, eles não deixaram eu pegar a minha mala preta. Eles falaram que era para me empurrar a outra mala. Eu falei, mas aquela mala é minha. A menina tentou pegar a minha mala e sair correndo, sem eles verem, sabe? Aí eu falei, ô, 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 onde você vai? Onde você vai? Pode vir aqui. Pode vir aqui com a minha mala. Aí foi onde ela também ficou presa comigo, mas ela ia correr. Você acha que a intenção dela era escapar de você e deixar você sozinho lá? Totalmente, ô Luares, porque em São Paulo ela não me pediu ajuda nenhuma para levantar a mala dela, entendeu? E já lá no aeroporto, lá no final de China, ela pediu para mim que eu ajudasse ela a pegar a mala dela, entendeu? A suposta garota de programa também foi presa junto com MC Cris JR, mas 30 dias depois foi solta e teria retornado para o Brasil. MC Cris JR conta que só conseguiu contato com a família dele quase um mês após a prisão. O pai do cantor mora nos Estados Unidos e a mãe está em Londres. Esse irmão do cantor que mora nos Estados Unidos diz que a família está muito preocupada e não tem condições de pagar advogados para tentar a liberdade de MC Cris JR. Como está do outro lado de lá, não sabe nem se um dia volta, né? A publicação é essa, porque não tem como, não tem nenhum meio que você possa estar forçando ali, estar perto e correndo atrás, porque, pô, o trem lá na outra ponta do mundo, né? Então, assim, a família está toda preocupada com isso, né? É, tipo assim, como você diz, se vai um dia voltar ou não, foi até, assim, por um lado foi até bom ele conseguir um celular lá dentro através da, como é que eu vou falar, porque ele fala inglês, né? Lá é país muçulmano, conseguiu filtrar lá, hoje ele fala com nós um pouco pelo WhatsApp e tal, e ele tem uma filha que, né, que ele descobriu que é pai e tem muito pouco tempo. É, e resumindo, né, nem sabe se um dia eu posso ver a filha pessoalmente de novo, né? A preocupação de MC Cris JR aumentou depois que as autoridades das Maldivas disseram que ele pode pegar até 99 anos de prisão. Apesar de ter sido preso em novembro do ano passado, o cantor diz que ainda está aguardando audiência na Justiça das Maldivas. Aqui são seis audiências. Durante o tempo de custódia, minhas audiências estavam andando normalmente, todo mês tinha audiência. Do primeiro mês que eu vim para esse presídio aqui, as audiências começaram a ser canceladas, por causa que eles falam que o juiz está doente, falam que não tem tradutor, aí depois, e fica assim, sabe? Aí fica nego aqui, que tem nego da Índia, tem nego de Bangladesh, tem um brasileiro aqui também. Eles ficam aqui mais de anos, sete anos, esperando só a audiência terminar. Eu estou perdido, Olores, entendeu? Me deram 99 anos para me ficar aqui. Deus perdoe, mas 99 anos eu nunca volto para minha família, para minha filha, para minha vida, para minha carreira. Para essa advogada, que é vice-presidente da Comissão Especial de Direito Internacional da OAB Goiás, falar em 99 anos de prisão é uma forma disfarçada de adotar a prisão perpétua. Naira, França, que mora em Portugal, onde trabalha com imigrantes na Defensoria Pública, conversou com o MC Cris Jr. por telefone. A advogada afirma que, por ser um país islâmico, as Maldivas têm regras e leis rígidas. Em relação às Maldivas, o que acontece? Nós temos que ver sempre o acordo bilateral entre os países, porque a diplomacia brasileira, ela ajuda e faz o auxílio, mas ela simplesmente não tem poder de decisão. Então, nos países islâmicos, nós temos pouquíssimos acesso à legislação, por ser tão diferente à nossa, né? Então, nós podemos classificar como um país de alta incisão na questão criminal. Então, a tipificação deles, com certeza, é muito mais incisiva do que a nossa tipificação criminal no Brasil. Então, seria um país de alto índice de condenações. As leis são mais severas, é isso? Bem mais severas. MC Cris Jr. conta que a mala, em nome dele, tinha 17 quilos. Já a mala que estava em nome da mulher que viajava com ele, pesava 22 quilos, sendo 18 só de drogas. MC Cris Jr. diz que a mala que pertencia a ele desapareceu. A mala apreendida foi despachada pela suposta garota de programa. O bilhete de embarque, em nome de Cristiano, confirma que a bagagem do cantor tinha mesmo 17 quilos, e não 22 quilos, como alegaram as autoridades das Maldivas. MC Cris Jr. diz que só aceitou o trabalho como intérprete porque estava sem fazer shows por causa da pandemia. Segundo o Itamaraty, mais de 3 mil brasileiros estão presos em 84 diferentes países. A advogada goiana, Naira França, que trabalha para o governo português, afirma que a crise financeira no Brasil provocou uma onda de entrada de brasileiros em vários países, principalmente em Portugal. Segundo ela, todos os dias, Portugal deporta cerca de 100 imigrantes ilegais. Desses, 80% são brasileiros. Dentro dessas detenções que nós temos, algumas pré-deportação, nós também encontramos droga, encontramos documentos falsos, encontramos pessoas evadindo do país, respondendo por crime. Então, não exatamente só por conta de estar entrando, não de forma muito lícita, documental no país, mas também por formas criminosas. Em muitos casos, as famílias e amigos precisam ajudar os parentes detidos do exterior. Na tentativa de conseguir contratar um advogado, o MC Cris Jr., preso nas Maldivas, lançou uma campanha nas redes sociais para arrecadar cerca de 35 mil reais para custear as despesas com advogado. Até agora, não conseguiu reunir nem 2 mil reais. Ex-produtor e amigo do cantor de funk, Frederico Martins, reforça o pedido de ajuda. A campanha foi levantada pela família, através de um outro MC, que é o MC Nigadi. Eles fizeram a vaquinha e estão divulgando nos grupos de MC, já está no Brasil inteiro essa divulgação, mas ainda precisa de bastante doações, porque lá paga em dólar. E aí precisa dessa ajuda para que um advogado possa defendê-lo lá no país. Isso mesmo, precisa dessa ajuda e quem puder estar contribuindo, com a vaquinha 1 real, 2 reais, que seja, já ajuda bastante para a gente conseguir a meta. O cantor de funk, MC Cris Jr., apela para os conterrâneos. Tenha misericórdia, pelo amor de Deus, certo? Quem me arrumou esse trabalho aqui, ajude uma fé, certo? E eu estou sujeito a ficar aqui longe da minha família de 99 anos, longe da minha filha e todo mundo, certo? Longe da minha vida, então, pelo amor de Deus, me ajuda, entendeu? Minha vida está valendo 35 mil reais, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Minha vida está valendo 35 mil reais, tá bom?